Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar jovem jogador que está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Coritiba Estamos falando de Gabriel Silva, meia, 20 anos de idade que estava jogando, pertence ao Grêmio E chega para ser mais um atleta coxa branca no vídeo de hoje, vamos ver Números do jogador nessa temporada, mapa de movimentação, raio-x completo das suas chances criadas Histórico como profissional e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sei antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo E claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação e não vai se esquecer É claro, de se cadastrar usando o nosso cupom UFB sem clichê O link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Gabriel Silva Na atual temporada, temporada de 2023 Lembrando, mais uma vez que ele tem 20 anos de idade, 1 metro e 78 Estava jogando pelo Grêmio, disputou o gauchão Vamos lá 7 partidas, 5 delas como titular Não marcou gols, não deu assistências 3 passos para a finalização 10 arremasses com 50% de acerto no gol adversário Desperdiçou a posse de bola em média 9,4 vezes A cada 90 minutos Sofreu 8 faltas, acertou 78% dos passos que tentou Não tomou cartões amarelos Também não foi expulso o Gabriel Silva Nessa temporada de 2023 Galera Coxa Branca, conta pra mim nos comentários do vídeo O que vocês acharam da performance do atleta Nesse começo de temporada Claro que eu vou trazer mais informações Também vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora promoção Descontinho Então corre lá na Centauro Que tá rolando o nosso cupom UFBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto em todos os produtos Vendidos e entregues Pela Centauro Como por exemplo os uniformes oficiais Do Coritiba Você encontra com descontão Ainda pode colocar o nosso cupom E ficar ainda mais baratinho Tá bom? Voltando para o jovem atleta Nesse começo de temporada Bem pessoal, o Gabriel Silva termina O 2022 até com certo espaço Dentro do elenco do Grêmio Pra Série B evidentemente O Grêmio sobe Pra elite do nosso futebol Reforça o seu elenco Traz algumas grandes estilos E a tendência é que realmente O Gabriel Silva voltasse a ficar um pouco Sem espaço Um atleta jovem Recém subido Das categorias de base Até participou um pouquinho Da campanha do título Sete partidos Foi titular Em cinco delas Mas já nos últimos jogos Já vinha ficando no banco de reservas Não tava entrando Não disputou as partidas finais Do Grêmio na competição Ontem o Grêmio entrou em campo Pelo Brasileiro Ele ficou no banco Também não participou Então assim Claramente ia ficar sem espaço Dentro do elenco tricolor Pro menino Que tá praticamente Ainda nem com um ano completo Quase Como profissional Dá até pra dizer Que ele vem numa ascensão Interessante Participando de um elenco forte Como o do Grêmio Mas também o seu melhor momento Na carreira foi no ano passado Quando subiu E conseguiu fazer Quase 20 partidos Ao longo da Série B No último jogo do ano Inclusive marca dois gols Pelo Grêmio Então por isso Tá sendo emprestado Tá bom? O jogador é muito jovem Apenas 20 anos de idade Acredito que a galera Não conheça muito bem O jogador não imagine Qual seria a sua função Dentro de campo Por onde ele circula Dentro do gramado Então trago na tela Pra vocês verem comigo Mapa de movimentação Mapa de calor Peguei no ano passado Tá bom pessoal? Porque ele fez bem mais partidos Daqui a pouco a gente vai ver certinho Então vocês conseguem ter uma noção melhor Do seu posicionamento Ele é um meia Tá bom pessoal? Um cara que é destro Costuma cair mais pela meia esquerda Recebe um pouco mais Não chega a ser aberto Mas centralizado Mas um pouco mais pra esquerda Traz pra dentro Pro seu pé bom Pra buscar uma finalização Criar mais chances de gol Não é aquele jogador De muita velocidade Muito drible O cara é um menino leve ainda 20 anos de idade Então não chega a ser lento Mas não é um velocista É um cara que vai mais Articular o jogo Participar da troca de passos É um jogador que Não tinha tanto espaço Assim no Grêmio pra isso Mas tem uma qualidade Na bola parada Pra alçar Na área, escanteios Faltas indiretas Digamos assim Então é um jogador que deve Atuar mais por dentro Ali flutuando Meia esquerda Meia direita Não é um cara de velocidade De partir pra cima Um atacante Por exemplo É mais um meio campista mesmo Bom E como todo bom Meio campista É sempre legal A gente observar O seu poder A sua capacidade De criação de jogada Será que ele criou Muitas chances de gol Conseguiu deixar os companheiros Várias vezes Na cara do gol Desde que ele se tornou profissional Vem pra tela Pra vocês verem comigo Um quadril novo Aqui da FBTV Que é o raio-x das chances criadas Né pessoal Vocês conseguem ver o campinho aí Onde tem as bolinhas vermelha E branca Vocês conseguem ver Quantas chances de gol Ele criou Com bola parada Ou com bola rolando E vocês percebem Que não tem tantas assim Separei 2022 e 2023 Desde que ele virou Profissional E foram apenas 3 vezes Que ele deixou o companheiro Em uma boa situação Ele deu uma assistência Que é esse passe Essa chance criada De bola rolando Ali na parte central Foi um passe até de trás Do meio campo Ele deu uma bela bola enfiada As outras duas foram jogadas Mais cruzamento Ficou com uma média De uma chance criada A cada 521 minutos Em média Né então assim Não conseguiu mostrar Muito a capacidade De dar aquela pifada Como o pessoal gosta de dizer É deixar o companheiro Na cara do gol Mas claro O menino que tá começando Não vamos também Jogar 100% o atleta Por conta disso Mas fica aí vocês vendo 3 chances criadas Em lances De bola rolando E tá precisando ter um pouco mais De sequência Pra poder afiar um pouco mais Essa capacidade organizacional Tá bom Beleza Temporada de 2023 Vimos tudo sobre o jogador Apenas 7 partidas Ano passado Que ele teve um pouco mais de sequência No Campeonato do Gaúcho Copa do Brasil Série B do Brasileirão Vamos entender Como é que foi a sua temporada de estreia Como profissional Vem pra vocês verem comigo Pequeno histórico na carreira Na verdade Todo seu histórico Como profissional Se a gente somar As duas temporadas Vamos ter todos os números dele Desde que saiu da categoria de base Em 2022 Como vocês podem ver Muito mais sequência 29 jogos 7 deles Como titular 4 gols marcados Os dois na última partida Da temporada Deu também Uma assistência 10 passos Pra finalização Desperda de sua posse de bola Em média 8,7 vezes A cada 90 minutos Acertou 79% Dos passos que tentou Então como eu disse Pessoal O ano passado Ele teve bem mais sequência Bem mais oportunidade Mesmo ainda sendo reserva Do que teve Nesse começo De 2023 Tá bom? Voltando pra mim Pessoal Jogando uma série Jogando uma série B Pelo Grêmio Que é uma equipe Bem dominante Dentro daquele contexto Então assim É um pouco difícil A gente projetar Qual vai ser o impacto Do Gabriel Silva Num elenco Como do Coritiba Que tá precisando De bons reforços Pra ontem Então assim Pensando nesse contexto Que é um elenco Que não tá muito bem Treinado ainda Pelo Antônio Oliveira Um elenco que a torcida Tá cobrando Por nomes um pouco Mais pesados Eu acho que o Gabriel Silva Não chega no primeiro momento Pra mudar nem um pouco O patamar do elenco do Costa Eu não vejo nem ele chegando Pra ser um titular Nesse primeiro momento Mas é um jogador jovem Pode ainda evoluir Talvez tenha mais sequência De jogo no coletivo Do que teria No Grêmio em Santos Então não vou falar Que é uma contação ruim Do Costa Porque eu tô dando Um voto de confiança Pra apostar no desenvolvimento Do menino Qualidade técnica Que ele já mostrou pra gente Que tem Então nesse momento Pés no chão Vou classificar apenas Como uma composição De elenco Costa Branca Nenhuma aposta perigosa Nenhuma super aposta Vamos ter que ver um pouquinho Como é que ele vai sair Mas pra compor um elenco assim Deve estar chegando baratinho Por empréstimo Acho que ainda dá pra você contar Com esse menino Acho que não chega a atrapalhar O elenco Costa Branca Vamos ver Como é que vai ser O seu desenvolvimento Tá bom? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber de você Torcedor Se gostou dessa contratação Concorda ou discorda Na minha opinião Conta pra mim Nos comentários do vídeo Tá bom? Fechei a tampa Da nossa análise Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scouts por aí Valeu!